O que anda rolando aí nesse cenário do audiovisual? Que nem a gente sabe que quando se fala audiovisual, existe várias possibilidades de atuação, como a gente fala. Tem aqueles que vão preferir atuar mais especificamente com cinema, tem aqueles que vão curtir mais o audiovisual, especificamente para a televisão, os film makers, a edição, a captação, a direção de fotografia, enfim, existem várias possibilidades também. Eu queria que o Maurício falasse para a gente um pouquinho de como é que tem sido a experiência dele, como é que foi essa trajetória dele nesse universo do audiovisual, e depois também a Tamara e o João pudessem comentar um pouquinho. Estamos ouvindo bem, galera? Está chegando legal para vocês aí? Está tudo tranquilo. Sim, sim. Então, a história no audiovisual é engraçada, eu vou resumir bem, porque eu comecei fazendo direito, trabalhei muito tempo na área jurídica, e chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu trabalhava para uma assessoria de juízes, fazia sentença, eu condenava literalmente a galera. E chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu sempre levei em paralelo esse lance da fotografia, o amor pelo audiovisual. Tipo, a gente faz o que a gente gosta. Então, abandonei tudo, junto com a minha esposa, com a Dani, que é minha esposa, minha sócia, fundadora aqui da nossa produtora. A gente veio para cá, enfim, estudamos fotografia. A Dani é a fotografia, eu me formei em audiovisual. E, resumindo, hoje eu sou professor, tenho o privilégio de ser professor da Univale. E nós temos a produtora, chama-se a produtora Guartelá Filmes. Inicialmente, a gente já está há seis anos, vamos dizer assim, na batalha, pelo menos já, né? Vivendo disso, absolutamente vivendo disso. E nós começamos com uma produtora outdoor. A gente cobria muito esporte, corrida de aventura, né? Um material esportivo, principalmente, assim. Lugares inacessíveis era justamente o que a gente fazia, né? Porque eu tenho conhecimento em técnicas verticais, escalada, enfim, né? Era o jeito que a gente gosta. E eu gosto muito desse trabalho documental. O meu trabalho autoral é justamente ligado à natureza, é isso. Mas a Guartelá Filmes é que paga as contas, né, galera? A Guartelá Filmes é que faz, alimenta o filho, né? Literalmente, né? E que ela patrocina, na verdade, todos os sonhos, né, cara? Porque é difícil fazer o que a gente faz, viver do que a gente faz, né? Por isso que eu sempre brinco, tipo... Quando não tem grana, quando não tem nada, pelo menos a gente tem o amor, né? Pela produção, pelo que a gente faz, cara. Pelo que a gente faz, assim. Então, é o que eu acho que sustenta a nossa vida no audiovisual. E, louco, porque depois da pandemia, a gente estava conversando um pouquinho em off aqui, né? Antes da pandemia, eu tinha um trabalho que a maioria dos meus trabalhos era sempre viajando, né? Enfim, São Paulo, Rio, fora. Nunca parava em casa. É, foi muito legal, assim. Foram anos viajando mesmo, né? Tipo, uns quatro anos direto na estrada, cobrindo, tipo, desde stand-up, né? Os maiores caras do stand-up do Brasil, tipo... Tiago Ventura, Lurino Júnior, Afonso Padilho, toda essa galera do stand-up, que hoje é um fenômeno. Eu tive a oportunidade de conhecer e tal. Participar do cenário, conhecer tudo, enfim. Produzir muita coisa, né? Mas, assim, eu sempre vi que existia um mercado muito grande aqui em Santa Catarina, né? E o motivo de nós escolhermos ficar aqui é o potencial da cidade, Balneário do Psás, principalmente, aqui onde nós nos instalamos. Fiz parte de um projeto do Museu Sonográfico, com os estagiários aqui, né? E, poxa, a gente literalmente mudou, assim, a direção da nossa embarcação, né? Do que a gente estava fazendo. Abrir mercado aqui, sei lá, por sorte, né? Enfim, entrou a pandemia. Ou, por azar, entrou a pandemia e, para nós, a coisa acabou melhorando ainda mais. Então, por incrível que pareça, nós conseguimos progredir. Hoje, a gente tem aqui um escritório no centro aqui da cidade. Indiretamente, oito pessoas trabalham com a gente, né? Mas, diretamente, estão aqui na produtora seis pessoas todo dia. Então, tipo, poxa, me considero um privilegiado, tá ligado? Pra caramba, de, tipo, acho que em pouco tempo eu consegui viver do que a gente faz, que é difícil, né, cara? Cara, é, poxa, difícil pra caramba viver do audiovisual. E, graças a Deus, estamos aí na luta, firme e forte. Beleza. E aí, Tamara, João, quem quer continuar aí? Quem quer, Tamara? Tamara. Boa noite, pessoal. Eu também me formei no audiovisual ali, mas foi... O cinema, assim, o audiovisual sempre foi uma paixão. E, quando eu conheci o curso, vi pra fazer o curso. Foi o meu primeiro curso, assim, né? Não tinha me formado em nada antes. E aí, em sequência, trabalho até hoje. Você já tem uma produtora de sociedade que trabalha mais com conteúdo independente, documental. Com a Priscila, que ela também se formou, estudou comigo, né? A gente saiu do curso e acabou formando essa produtora. Mas a gente tem o foco mais em edital e documentário. E fora, paralelo a isso, eu trabalho com parte comercial, né? No caso, como o Maurício disse, pra sustentar o... Pra poder viver e sustentar todo o resto, né? Que a gente sabe que o independente tá um pouquinho, né? Pequeno, assim, engatinhando. Então, trabalho com edição, montagem e edição. E faço alguns trabalhos como filmmaker também. Mais ou menos por aí. Beleza, Tamara. Bom, vai com tudo. A minha história com o audiovisual, ela já é bem... Desde pequenininha, assim, sempre foi muito, muito voltado pro audiovisual. Sempre já pegava as câmeras pra gravar e editava, desde o tempo do colégio. Mas eu fui ter real certeza mesmo, assim, quando eu conheci o curso. Porque eu, por um tempo, eu tinha uma vale muito grande de trabalhar com desenho, assim. Eu desenhava muito. E todos os caminhos da vida e tal. Eu acabei conhecendo o curso de produção audiovisual em 2011. Ou, se não me engano. O Galaz até me mostrou a estrutura. Eu conhecia a estrutura do curso inteiro. E acabei gostando. Porque já era uma coisa que eu já tinha bastante, assim... Uma certa paixão, assim. Uma certa admiração e tal. E daí eu entrei. Falei descompromissado. E fui indo, fui indo. E nunca mais saí, assim. Então, desde que eu entrei no curso de produção audiovisual. Eu já comecei a trabalhar lá na área no primeiro semestre. O final apareceu o áudio, João. Foi, foi. E desde o primeiro semestre eu acabei já trabalhando na área. E não parei, assim. Hoje eu estou totalmente imerso na cultura do videomaker, assim. De gravar e editar e tal. E era isso, assim. Então, eu vou lá, fecho com os clientes. Eu estou mais sozinho hoje. Eu não tenho produtora. Eu estou participando de todas as etapas. É. Eu atuo mais com o meu MEI mesmo. Agora dividindo o espaço aqui com o André. Foi now. Então, eu acabo entrando em algumas produções dele também. Algumas coisas eles me auxiliam. Mas eu meio que estou um pouco sozinho, assim. Fazendo os trabalhos sozinho. Só que, claro, tem coisas que a gente vai dividindo com outras pessoas. Eu e a Tamara também já dividimos vários trabalhos. É, porque a gente sabe que o audiovisual a gente não está sozinho, né? Exige equipe. Dependendo da produção, exige equipes grandes, né? Com várias pessoas. Algumas outras produções que são com um orçamento menor. A gente divide as funções entre as mesmas pessoas também, né? Mas existe muito essa questão de que não se faz sozinho. E, assim, a gente percebe que é muito dessa paixão, né? Que nem o Maurício falando. Nossa, a gente tem que ralar. Porque hoje a gente... Eu tenho isso também que várias profissões também... A gente tem que ralar se a gente quer chegar longe, né? Mas quando a gente faz com essa paixão, com esse amor, com essa dedicação... A gente consegue, né? Claro, a Tamara também dá esse relato, né? Que trabalha com as suas produções dentro da produtora, com documentários. Que é uma paixão de vocês. Mas leva paralelo a isso também uma outra possibilidade do audiovisual. Que é o mercado publicitário. Que é um mercado bem interessante aqui na nossa região, né? A gente percebe muito isso. Tem bastante abertura. E também não... A gente não pode deixar de dizer que a produção independente também tem que ser levada como mercado. Acho que às vezes as pessoas olham um documentário ou a produção independente como só fazer o filme ou uma paixão e produzem e deixam isso em gavetas e tal. Acho que as pessoas têm que começar a levar essas produções como mercado, como qualquer outra profissão, sabe? Sei lá. Dedicação como no esporte ou qualquer outro, assim. Você faz um projeto e aquilo é dinheiro, né? Dinheiro, você envolve outras pessoas, você envolve um mercado bem grande de produção. Você tem que levar isso para frente como mercado para televisão ou divulgação, enfim, né? Se envolve várias pessoas de... Emprega várias áreas e se abrange... O audiovisual é legal porque ele abrange várias áreas, né? Então, você acaba levando isso também como... E saber vender isso também, né? Eu acho que até... Eu acho que a gente não... Aqueles colegas, né? Desculpa. Então, da organização, né? Então, da organização. Aqueles que vão... E aí exige o espaço. Desculpa, João. Não, é que eu me atropelei, eu acho. O seu áudio cortou um pouquinho, Denise. Não, não... Você pode repetir a fala, né? É... Na própria faculdade, né? Durante o curso, a gente percebe os alunos, né? Que se identificam mais com a parte de produção. Os alunos que vão se identificar mais, realmente, com a edição, com a captação. Com essa parte criativa também, né? A direção de arte, a questão do áudio, né? Que é um nicho também importante. Que é uma área de atuação importante. Que faz toda a diferença nas produções profissionais, né? A gente sabe também disso, né? É que... E vai se completando, né? Vai se contribuindo, assim, né? É, o legal do curso é que ele te dá a possibilidade de viver tudo isso, né? Porque você acaba estando no curso, você passa por todas as etapas, você acaba editando, você acaba dirigindo, você acaba fazendo áudio, né? Porque você tá ali no grupo e vai fazendo esse círculo de funções, assim. E você acaba gostando de uma função só, né? E aí, quando você sai dali, eu acho que ali, o curso é a oportunidade de você ver, tipo, o audiovisual amplo, assim, né? De passar por todas as etapas e ver o que você se encaixa e o que você não se encaixa, né? Tem todo mundo que sabe fazer tudo ou tá afim de fazer todas as funções, né? Mas quando você sai do curso, você foca em uma área só e acaba se especializando naquela área. Quem sabe que... É bem essa pegada que você falou, assim mesmo, cara. É isso que eu sempre brinco, eu faço as aulas e trago pra aula com a galera, assim, tipo... Essa é a hora da gente errar, né? É na faculdade, é durante o curso, tá ligado? É a hora que a gente tem pra experimentar, pra errar, pra brincar, pra perguntar. Pra experimentar o máximo de coisas possíveis pra que, pô, a gente saia de lá com o direcionamento, né? E tu consegue enfocar mais, de fato, no que você gosta. Mas eu acho que, realmente, assim, a faculdade é uma oportunidade incrível, né? Pra gente que é egresso, né, cara? Eu sinto falta do convívio com a galera, principalmente da troca de referências, né, cara? O brother que te traz, olha essa parada totalmente diferente. Aí vem o maluco que te traz uma parada totalmente diferente. E, assim, é muita gente com criatividade, né? Então, isso eu sinto muita falta no meio acadêmico. Tenho o privilégio de estar, novamente, agora, como professor, tipo, incentivando essa galera. Mas acho que isso é o privilégio mesmo da faculdade, né? De a gente poder, pô, fazer essa troca e experimentar em todas as áreas. Eu acho que... Oi? Não, não. Não, mas é bem isso mesmo, assim. É um universo que, tipo, também as pessoas estão entendendo mais o audiovisual, assim. Tá ficando mais próximo do convívio das outras áreas também, sabe? Tipo, as pessoas estão vendo quão importante é o audiovisual pra tudo, assim. Então, tanto no meio de produção independente e, principalmente, também no meio do publicitário, sabe? Então, você pode fazer um vídeo pra barbearia da sua rua, como você pode fazer um documentário também. Então, tipo, é muito, muito abrangente, assim. Então, eu acho que essa abrangência, por um lado, ela é muito boa porque você tem várias opções pra poder ir pensando e poder ir nichando, né? Eu, por exemplo, ainda tô num processo ainda de nichar a profissão bastante, assim. Porque começa a ficar, ah, eu não quero fazer isso. Mas eu já experimentei isso. Agora eu vou experimentar tal coisa. E aí tu vai, e também o mercado vai se adaptando, vai mudando. E com a pandemia agora também, ela mudou bastante. Mudou bastante o mercado. Mas a gente vai se adaptando, vendo o que vai aparecendo pra gente fazer e tal. E se gosta ou não daquilo, sabe? Mas eu acho que a abrangência que a gente tem no audiovisual é uma das coisas que mais me fascina, assim. Principalmente pelo fato de ter contato com muitas pessoas diferentes, assim. E com coisas diferentes, assim. Eu tô passando por situações e, tipo, gravar o aquário do balneário e ficar lá junto com os pinguins. E, ao mesmo tempo, tá editando coisas de, tipo, de nutrição, assim. Então, é uma coisa muito louca, assim. Você tá com várias pessoas diferentes e contatos diferentes, sabe? E eu acho legal essa troca de experiência também. Mas, enfim, não é uma coisa muito rotulada, né? Você senta no escritório, você fica ali editando, beleza? Mas você tá com várias coisas diferentes, assim. Eu acho louco também, cara. Eu acho louco isso aí. E sabe uma parada que eu acho da hora, assim? Um paralelo que tu falou, brother? É que, independente de qual situação você esteja, são várias totalmente distintas, às vezes. Tipo, lugar mais inusitado, brother. Mas você sempre tem que criar algo diferente, tá ligado? A gente sempre tá tentando se superar, tipo. Mas que o trampo não seja perfeito. A gente tem que, às vezes, respeitar, né? Tipo, o lance do resultado, né? Porque não dá, né? A limitação. Existem limitações. Mas, tipo, o lance de você sempre estar em lugares inusitados, assim. Tendo que criar algo, tendo que inventar algo, tendo que resolver um problema. Tipo, é muito da hora, né? Sim. Como tu falou, hein? Às vezes, as situações são meio diferentes. Tá lá no aquário, cheio de pinguim, daqui a pouco você tá vendo um bagulho de nutrição, né? Tipo, e a gente meio que, pô, absorve um pouco de tudo isso também pra nós, né? Pra nossa relação. E o que você falou, né, velho? Acho que hoje, todo dia, tudo é audiovisual, né, brother? Cara, a barbearia precisa, a pastelaria precisa. Todo mundo precisa, né? A gente tem, hoje, a multiplataforma, né, cara? Antes tinha o cinema, só. E aí, pô, cinema e a TV. Enfim, hoje a gente tem, cara, smartphone. É a multiplataforma, né? Mudou pra onde vai a parada e o acesso tá muito massa, tá? Acho que nunca teve tão bom pra nós, né? Nunca teve tão bom pra gente produzir tão fácil, tão barato, né? E pra gente produzir com tanta qualidade, assim. Tudo se atualizou e mudou e foi em direção ao vídeo, né? Qualquer aplicativo hoje de interação, comunicação, todos os aplicativos vão, são voltados pro vídeo, assim. Então, acho que isso abrangeu bastante, assim, pra área do audiovisual. E, como o João falou, assim, você acaba fazendo, pegando várias coisas diferentes, né? E com tempos diferentes também, né? Projetos que você demanda um tempo maior, que você pode mastigar aquilo melhor e criar com mais tempo. Outros projetos que você acaba pegando hoje com demanda pra dois dias, sabe? Você tem que se superar e criar o mesmo conteúdo naqueles dois dias. E isso que é legal também, assim, esse deadline rápido que você tem que pegar de diversas formas, né? É louco, né? Ô, até, tipo, muito massa, assim, essa vibe que você falou aí, Tamara. Cara, qual que foi o último trabalho que você teve, assim, que você pôde se dedicar como você gostaria, né? E, enfim, entregar, vamos supor assim, tipo, o nosso máximo. E qual que foi o último trabalho que você teve, tipo, deadline mais curto da vida e que você teve que resolver o problema? E daí também, brother, o que tu acha aí, João? Dá um relato aí, cara, dos últimos perrengues aí. Nossa, eu tô, na verdade, com dois... Um trabalho... Ano passado eu tive dois projetos em... Passando em edital, dois documentários, que eu produzi, filmei. E eu tô agora com esse processo de pós-produção, assim, edição e tal. Ainda não iniciei. Era pra ter iniciado, mas não iniciei. E vai ficar aí pro início do ano esse processo da edição do documentário, assim. Então, eu acho que vai ser o trabalho que eu tô arrumando as imagens e tal e vou começar a reviver as entrevistas. Eu acho que vai ser um processo bem legal, assim, que eu tô ansiosa pra começar. Que vai ser algo que eu vou poder ter tempo e me dedicar àquilo, assim. E, assim, tô editando coisas pra uma produtora que trabalha com parte de conteúdo. Então, assim, todo dia eu tenho que entregar um vídeo, assim. Ontem eu entreguei um vídeo de uma empresa de voo de balão. Hoje eu já tive que produzir outra coisa, sabe? Assim, tive que já entregar outro vídeo. Então, aqui com essas edições, assim, nos últimos dias, eu tô com edições de um pro outro, assim, né? Então, é outra demanda. E sempre tem, né? Os perrengues que acabam passando e tal. As revisões, né? Os vídeos que voltam dos clientes, né? Você acaba lidando com pessoas também quando você acaba trabalhando nessa parte aí mais publicitária. Então, também você tem que aprender a lidar com essas questões, assim, né? Porque nem sempre o cliente, ele tá dentro do teu mundo, assim, do audiovisual, sabe? Você tem que apresentar isso pra ele. Então, às vezes, vem umas demandas, assim, que, às vezes, pra você é óbvio, pra ele não é. Às vezes, ele quer te dizer uma coisa que parece óbvio, mas ele não consegue te apresentar isso, né? Então, é isso que é legal também, assim, essas... Eu já tive bastante perrengue também, assim, mas, geralmente, foi mais pelo fato de apresentar muita coisa de uma vez só, assim, sabe? Tipo, demorar pra entender que é uma coisa de cada vez e tal, assim. E, às vezes, você quer pegar muito job, tá aparecendo coisas, às vezes, coisas pequenas e você vai acumulando e tal. E, daí, isso depois se atropela e acaba virando uma bala de ideia. O que eu tô agora, eu tô fazendo um vídeo com a Bíblia Holanda, de... Com imagens, até, de estoque e tal, e com um pouco de animação, de motion graphics. E é o que tá sendo meu perrengue agora, pra finalizar, pra entregar amanhã e o prazo tá bem curto. Mas tem mais perrengue também em gravação, né? Gravação é uma coisa que dá uns perrengues, assim, meio foda, porque geralmente é bem corrido, assim. Mas, um campo que eu fiz, comentado ali, que foi bem, assim, tranquilo e legal de fazer, foi... Ano passado, eu consegui fazer uma captação pra GloboSight, um negócio do Brasileirão, o Cartola do Brasileirão. Era um negócio com jogadores, eles vinham e tal, e faziam algumas firulas, assim, na frente da câmera. E foi o job mais, assim, produção maior que eu participei, mas o mais tranquilo, assim. Mais tranquilo pelo fato que, tipo, tava tudo muito, né, organizado, todo mundo com a sua função, sabe? Então, foi muito massa. E eu acho que isso resume também bastante o audiovisual, quando você tem bastante... Cada um voltado pra uma área, assim, sabe? Pra uma função dentro da produção, assim. Isso é muito legal, porque facilita bastante e tu se dedica naquilo que tu é bom, assim, sabe? E tu vai também aprendendo com o tempo, né? Como eu falei, vai nichando, assim, vai se descobrindo e tal. Mas, basicamente, isso. Só que os perrengues sempre tem, porque eu acho que a gente também tá criando uma cultura do audiovisual, assim. Por isso que a faculdade é tão importante, sabe? Porque hoje eu sou muito adepto de ter a qualificação acadêmica, assim. Acho que as pessoas precisam, tipo, estudar a audiovisual, estudar a parada, entendeu? Porque a gente... Hoje a gente tem muito acesso à câmera, a gente tem acesso a programas de edição em qualquer tipo de plataforma. E qualquer um pode editar, sabe? Esses dias eu tava ensinando minha mãe a editar. Mas, assim, é uma coisa é você, sei lá, apertar botões. Outra coisa é você ter uma visão mais artística da edição. Isso tu vai aprendendo, assim. Vai pegando referência, vai sendo criativo, vai indo atrás disso, assim. Então, é importante que a gente tenha, primeiro, qualificação. Segundo, o estudo. E a troca, sabe? A troca é uma coisa muito importante. Ainda mais que a gente tá nessa coisa do videomaker como algo muito grande, assim, no mundo inteiro. Às vezes a gente fica preso na própria bolha. E aí, quando a gente vai entrar em contato com outros profissionais, eu realmente bate direto na parede, assim. A gente não via outro mundo além daquilo ali, das nossas opiniões, das nossas referências e tal. Então, eu sou bem, bem adepto. A gente tá conversando sobre esses dias aqui dentro da produtora aqui. Sobre qualificação mesmo, assim. Sobre ir atrás de cursos, tanto pós-faculdade, né? Pós-graduação, cursos tecnólogos, cursos técnicos e tal. Eu acho que é uma coisa bem importante, assim. Você falou ali sobre que todo mundo, hoje em dia, tem acesso às câmeras e edita e tal. E é bem isso, assim. Eu também sou a favor aí a buscar esse conhecimento, essa troca, que é uma coisa muito legal, como eu disse, falou ali no início, que a universidade, ela propõe, né? E aí, quando você entra lá, você consegue ter essa referência de outras pessoas. Porque as pessoas vêm de vários lugares do Brasil, outros estados, outras cidades e acabam tendo essa troca muito bacana. Tipo, uma coisa é você conseguir sentar e passar uma mensagem, sabe? Contar uma história, assim. Outra coisa é você só juntar imagens, né? Então, eu acho que as partes de referência e de troca fazem com que você consiga passar essa mensagem muito melhor, sabe? Contar essa história muito melhor para chegar no propósito do que simplesmente ser ali sozinho e tal e editar. É, eu concordo totalmente, cara. Acho que a gente vive numa fase agora de curso online, né, cara? Todo mundo vende curso milagroso. Então, tipo, faça vídeos maravilhosos em cinco horas. Tipo, de curso, tipo, né, cara? Faça fotos maravilhosas em tal, mano. Enquanto, assim, na verdade, cara, cria a sua fotografia, né? A gente não tem como, sei lá, analisar. Eu sou muito crítico, por exemplo, quanto à questão, assim, às vezes, de concurso, de crítica. Porque, poxa, cara, a gente vai analisar uma fotografia, vai analisar uma obra minha, cara. Você tem que analisar o que eu produzi na minha vida inteira, né, cara? O contexto do autor, cara. O contexto biográfico do artista, a visão do cara, todas as frases que ele passou. Então, eu acho que a gente vive um momento hoje, cara, de muito imediatismo, assim. E eu acho muito legal o que vocês falaram. Eu fui aluno, né, com vocês. Cara, hoje eu tenho o privilégio de ser professor, né, de falar com a galera. E eu acho fundamental, realmente, essa fundamentação técnica, né, mas, assim, teoria que a universidade nos dá. Você saber o porquê das coisas. E não só ir replicando o que você viu no cara fazendo no vlog do YouTube. Você aprendeu num curso, né? Acho que isso que você falou, assim, Tamara, é, puta, juntar vídeo ou juntar take é fácil, né? Agora, você criar uma narrativa, contar uma história, escolher o melhor do melhor, é o que faz total a diferença, né? Hoje em dia, fazer uma imagem bonita, hoje em dia, fazer uma imagem bonita é muito fácil. Você pega uma câmera, uma lente ou um drone, sobe um drone, você faz uma imagem, bota um slow, você faz uma imagem baita, bonita. Mas o que essa imagem quer dizer, né? O que ela quer passar e tal? Aí que pega, aí que é o grande jogo, né, cara? E aí que você diferencia mesmo a coisa, né? Eu acho que a universidade tem esse papel fundamental em dar essa nossa, pra nós, essa base teórica do que a gente tá fazendo, principalmente de conceitos, né, cara? E conseguir aplicar o conceito. Ah, beleza, a linguagem da internet é uma. A linguagem do um doc é outra. A linguagem de TV é outra. A linguagem do Big Brother é outra, né? Então, assim, você saber navegar entre elas, né, cara, com fundamentação, sabendo o porquê das coisas. Eu vou trazer meu último relato. É, é estudar. Exatamente. Senão você fica só, tipo, a linguagem da TV é sempre a linguagem da TV, mas a linguagem da TV pode ser a linguagem da internet também. Exatamente. Então, eu acho que isso é bem bacana, assim, de fazer essa... É, a apropriação, né? A linguagem do visual hoje tá... Híbridas que antigamente... Hoje não tem uma televisão, a televisão que tá na internet. A internet que fazia antigamente de clipe, veio pra televisão e tá no estúdio. E tá tudo híbrido, realmente, né? Ter essa consciência de explicar essas histórias, de falar nessas histórias. Vai lá, Maurício, com o teu perrengue. Ah, poxa, eu vou contar pra vocês o perrengue que eu tô passando, cara. Eu caí na besteira e na bobagem de pegar duas campanhas políticas. Eu queria pegar quatro. E daí, por sorte, eu não peguei quatro. Eu peguei duas campanhas de prefeito. Meu Deus, trabalho... Nossa, meu Deus. Só que a gente já tem uma cartela de clientes aqui que já dá um trabalho gigantesco, né? Então, a gente tá trabalhando igual Maria Fumaça, assim, tá todo mundo fervendo, né? No talo mesmo, assim, no máximo. Mas estamos trabalhando e a gente aprende, né? E a gente... Nossa, virou máquina de vídeo, né? Mas vamos lá. E o meu trabalho que eu tive no trabalho que a gente tá entregando, cara, foi uma viagem de um mês pra Patagônia. Eu fiz com mais dois amigos, com jornalista, né? E com outro designer também, jornalista, escritor. Cada um com uma visão, onde a gente tinha várias referências e a gente produziu um documentário dessa viagem, né? Uma pegada totalmente... Bem diferente, bem autoral mesmo, sabe? Uma pegada bem nossa. E é um projeto bem legal que a gente acha que vai conseguir encaixar com uma cerveja, né? Com uma cervejaria que tem tudo a ver a relação com lá. E aí é um material que, na verdade, vai ser dividido em uma série de três episódios. E aí são episódios de quase 50 minutos cada. bem complexos, com uma narrativa bem complexa, com locução, tudo bem amarradinho, sabe? Tudo bem complicado, tudo linkado no outro. Bem trabalhoso, bem gostoso de fazer. E principalmente essa contribuição de mais pessoas, né? A gente tá dividindo. Até um deles é o Marcos... São dois egressos também da Univalha. Olha que interessante, né? Um deles é o Marcos Holtz, que é jornalista, e outro é o Guilherme, que é designer. E também é um trabalho desse que a gente, poxa, se orgulha, né? Que é legal de fazer. Poxa, eu nasci pra isso, né, velho? Então, a gente realmente tira o rolê do negócio, que é muito legal, né, cara? O prazer de a gente fazer o que a gente gosta. E é isso aí, galera. Acho que os perrengues são esses, Denise. Eu quero já chamar você pra encerrar o nosso bate-papo. Já quero agradecer também. Já vou me despedindo. Agradecer os brothers aí. Por favor, vamos se adicionar no Instagram. Tô criando a ideia. A gente sempre precisa de ajuda. Quando precisarem de alguém... Olha os freela. Quando precisarem de um freela, liga pra nós, né, cara? E vamos ajudar aí, cara. A gente já tá feito o contato. Denise, mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. E uma boa noite pra vocês. Muito trabalho. E não peguem muitas campanhas políticas. Peguem poucas. Eu só fazer um último adendo sobre a campanha política que eu tava comentando ali. É até interessante falar isso, porque, tipo, puxando um pouco pra questão de nicho, só pra finalizar o assunto, eu botei na minha cabeça ano passado que eu não ia pegar evento. Eu não ia fazer evento mais e tal, porque, pô, era baita dor de cabeça, não sei o que, blá, blá, blá. Daí eu falei, cara, tipo, mas será que dá? Porque vai chegar um momento que, tipo, tu vai precisar, sabe? Tipo, vai aparecer ali, tu vai negar. Mas eu me policiei e não peguei. E pensei nisso pra campanha política também, sabe? Apareceu campanha política pra fazer agora, porque a gente tá nessa vibe toda. E me policiei e não peguei também. Tipo, claro, não a campanha inteira, mas de participar da campanha, sabe? Porque eu acho que é interessante ter esse pensamento também. Claro, se você consegue fazer isso e tal, pra saber... Eu foco muito nessa questão do nicho, assim, sabe? Onde tu quer focar. Não preciso fazer de tudo dentro do audiovisual. Não preciso pegar tudo, qualquer tipo de trabalho. Eu quero cada vez mais, tipo, buscar algo que seja prazeroso pra mim. Que seja o que eu quero fazer dentro da minha profissão. Entendeu? Então, claro, tipo, a política dá dinheiro, dá trabalho. Tem ali sempre coisa pra fazer, sabe? Mas eu acho que é legal ter esse pensamento também pra gente sempre ir atrás das coisas, assim. atrás do que quer dentro da profissão, sabe? Enfim, deixa eu olhar. Eu acho que o Maurício... Alô? Não, eu tô aqui. Tava me pedindo os botões aqui, deixa eu ligar aqui. Cara, eu concordo totalmente, cara. Eu acho que é isso, cara. E vai muito também do que cada um quer, né, velho? Do que cada um almeja, né, cara? Da onde você tá, como você falou, são escolhas, né, cara? Isso é legal, né? Também é que você tá dentro do audiovisual, assim. O que o João falou é legal. Porque você acaba, quando você acaba focando numa coisa ou num nicho, você acaba trabalhando o teu nome no mercado, naquilo, né? Então, quando as pessoas precisarem daquilo, elas vão lembrar do teu nome. Putz, o João trabalha com isso. Ele é baita bom nisso e tal. Então, eu vou chamar sempre ele, assim, sabe? Sempre que você acaba lembrando, ou sei lá, o meu foco é em montar, ou editar, ou fazer áudio. Você junta os trabalhos e acaba criando o teu nome em cima daquele nicho e você acaba, né? Não deixa de trabalhar, né? Você acaba sendo chamado, às vezes, até mais pra mais trabalho em função do que você tá focando e tal. A gente tá com falta de profissionais, assim, dedicados na parada, sabe? A falta de profissionais que sejam bem, bem nichados, assim. Eu não conheço ninguém que faça roteiro com calma, assim, com, sabe, com o time. Agora, a gente tá entrando muito nessa vibe do motion, tal, do motion design, do motion graphics. É pouquíssimas pessoas que estão focando 100% nisso, sabe? É um mercado gigantesco, assim, com mega abertura. E tudo isso tá dentro do audiovisual. Então, tipo, eu espero que quem esteja assistindo isso, assim, tenha essa percepção, sabe? Que consiga, possa nichar, realmente, possa ir atrás de uma coisa que você gosta. Eu gosto de animação, eu gosto de escrever. Porque, por mais que seja difícil, tem campo. Sempre vai ter campo. Às vezes, as pessoas entram com a cabeça de, tipo, ah, eu quero dirigir, né? Eu quero fotografar. Geralmente, é direção de fotógrafo e direção geral, assim. Mas, meu, você tem um campo muito mais aberto, e você vai estar dentro do audiovisual, assim, né? Então, às vezes, acaba deixando outras áreas do audiovisual ali que tem uma demanda tão grande quanto e, né? Você acaba pegando uma coisa... Sim, sem dúvida. É isso aí. Queridos, vamos encerrar? Vamos. Tchau, galera. Obrigado mais uma vez. Acho que a Denise acabou saindo. Ela me avisou aqui no ASC que ela estava com um problema na internet. Ah, sim. Então, meus queridos, muito obrigado. Prazer, Zão, Marício. Valeu. Vamos te falando. Vamos te falando. Trocar mais coisas, mais referências. em jobs. Liga pra nós. Troca jobs, troca jobs. Troca jobs. O massa do audiovisual é isso, né, cara? É essa troca, velho. A vibe do mundo. E a gente não faz nada sozinho, né, cara? Sim. Uma hora já precisa de ajuda. Uma hora já precisa de ajuda. Um abraço, galera. Valeu. Um bom trabalho pra vocês aí. É nóis. Até uma próxima. Valeu. Isso também. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.